Pega! Pega! Desce! 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 Desce, porra! Desce, porra! Desce! 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 Sai! Sai! Não dá o cordão! Tira o cordão! Não dá o cordão! Não dá o cordão! Não dá o cordão! Você é a polícia? Não, não! Correto! Meu amor de Deus! Vai tomar! Vai tomar! Tira a aliança! Calma! 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 Cadê o telefone? Bora! Sai! O que o novinho fez pra tu? Vou pegar outra agora! Outra agora! Desce! 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 Para! Para! Me dá o telefone! Tua bolsa! Tua bolsa! Tua bolsa! A chave de presença! A chave de presença! Bora! Chave de presença! Bora! Saara! Fone de ouro! Que o novinho fez pra tu! Saara! S Fran! S Fran! Fone de ouro! Aquele pique! Não tem jeito! A tropa tá pra frente, aqueles piquezinhos, tá ligado? Olha o argrozinho bom! Vamos ver, irmãozão, e vai, irmãozão